Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar um experimento de pintura. Nós resolvemos reaproveitar o material que a gente tinha em casa para fazer duas telas de pintura. Se você quer saber como a gente fez essas telas em casa, eu vou deixar o vídeo aqui no box de informação para vocês. Mas com essas duas telas em mãos, uma pequena e uma grande, eu comecei a pesquisar algumas coisas e me surgiram algumas dúvidas. A primeira dúvida foi, eu posso usar tinta de parede numa tela de pintura? Se você não sabe, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para descobrir. Segundo, se eu misturar purpurina, essa que vendi na papelaria, na tinta de parede, eu consigo ter aquele efeito dourado, brilhante que a purpurina dá? Nós vamos descobrir isso também. E aí eu resolvi me aventurar e fazer todos esses experimentos na tela menor, justamente para que quando eu for pintar a tela maior, que eu vou deixar o vídeo com vocês também em breve, eu não faça em eca a minha tela grande, né? Então eu vou deixar com vocês agora o experimento passo a passo e eu tenho certeza que independente de qual tenha sido o resultado final, vocês vão gostar bastante de conhecer essa técnica de pintura que eu usei. Um bom vídeo para vocês! Chega de papo furado e mãos à obra! O primeiro experimento vai ser tentar misturar purpurina na tinta de parede para ver se a gente consegue o resultado brilhante e dourado que a purpurina tem. Como podem ver na imagem, assim que eu adicionei a purpurina na tinta, deu um efeito super legal e eu confesso que eu fiquei bem empolgada. Mas ao começar a misturar, essa purpurina simplesmente desapareceu. Tentei filmar bem de pertinho para vocês acompanharem esse processo. Resolvi misturar o corante ocre para ver se daria algum efeito químico e melhoraria o efeito da purpurina. Mas mesmo assim, não deu certo. E apesar de não mostrar no vídeo, eu misturei purpurina várias vezes para ver se eu conseguia o resultado que eu queria, mas realmente não adiantou. Bom, para a pintura, decidi usar a tentativa do dourado, um cinza claro, que foi feito com o preto e o ocre, e um cinza mais escuro, que eu fiz somente com o corante preto. Além disso, vou usar algumas gotas do corante preto puro e também a tinta branca. Como o tecido da tela estava bem transparente, eu achei melhor passar um fundo de tinta branca primeiro. E aqui vai uma dica valiosa. Invistam em pincéis de qualidade, porque eu passei mais da metade do tempo retirando pelinhos da minha tela. Poxa vida! E agora sim, a diversão começa. Para o processo de pintura, na verdade, não tem segredo nenhum. Você pode usar sua criatividade e misturar as cores como você quiser. Eu optei por fazer o risco no meio e ir intercalando as cores com a tinta branca. Mas você pode usar tintas de diversas cores, fazer o desenho transversal. Você pode brincar com a sua criatividade nesse momento. Você pode usar sua criatividade nesse momento. Peguei algumas gotinhas do corante puro na tela. Achei que isso daria um efeito legal. E aí Tchau, tchau. Decidi inverter a ordem um pouquinho e começar do meio pra fora, mas nada em especial, nenhuma técnica específica, mesmo porque eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. Tchau, tchau. Tchau. E agora é que a mágica acontece. Você deixa a tinta se espalhar pelo quadro e formar o seu desenho sozinho. É muito legal, não é? Tchau. 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 gente, o quadro tá seco e eu quero mostrar pra vocês o resultado final e a minha opinião de como ficou. Primeira coisa, enquanto ele tava molhado, tava lindo, mas infelizmente no dia seguinte a tinta trincou. Eu vou deixar uns takes pra vocês verem como ficou bem de pertinho. E além da tinta ter trincado, no vídeo vocês percebem que simplesmente a purpurina desapareceu, né? Não tem nenhum resquício de dourado nem nada. É uma pena, né? Mas que bom que eu fiz todos esses testes e esses experimentos nessa tela menor, porque agora eu já consigo me programar e saber o que eu posso fazer na outra tela que eu pretendo pintar. E eu pretendo, claro, deixar o vídeo com vocês assim que eu fizer a outra tela também. De qualquer forma, eu gostei muito dessa técnica, porque independente do jeito que você fizer, se você é inexperiente ou não, o resultado vai ficar legal. Então, é algo que vale a pena você se aventurar em casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que não é um tutorial, é um experimento, né? Eu fiz um teste justamente pra aprender junto com vocês. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida que eu possa esclarecer também, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço pra vocês e até mais. Tchau!